Oi pessoal, olha que lindo esse denfau, está com duas hastes, aqui mais acima tem a outra, começando a abrir agora, olha que maravilhoso, ele está recém replantado, olha, falta até colocar ainda um pouquinho de esfagno, que eu gosto de colocar, coloquei só a adubação, mas eu vou deixar ele já aqui separado para mim colocar, aqui do lado tem essa lindona, já se despedindo, eram duas flores, mas uma já caiu, aqui mais acima tem essa valqueriana, que eu também replantei agora, poucos dias, já está até começando a vir os primeiros enraizamentos, olha, as primeiras pontinhas de raízes, ela ainda está sentida, né, porque eu tive que tirar ela do lugar que ela estava, e machuca as raízes, mas logo, logo ela recupera, é necessário fazer isso, tirar a planta, fazer limpeza, para que mais tarde ela responda bem, né, com bastante brotações, com flores. Aqui está o meu densifloro, olha como ele está lindo, essa planta estava bem acanhada, eu só fiz mudar de lugar, só mudou para ela a questão da luminosidade, ela veio com um, dois, três, quatro brotações, olha que lindo, está bem bonito, bem viçoso, logo, logo vai florir, está cheio dessas gemas assim, ó, de brotação, para todo lado que olha, tem bastante gema de brotação. Para cá tem, tem dobro agregato, logo, logo vai começar o show de floração, eu tenho esse aqui, ó, agregato, e tenho esse outro lindão aqui, ó, logo, logo ele começa, olha, um show de floração. Aí, para cá, tem aquela vandácea que eu fiz até o replante junto com vocês, olha, pessoal, que, como ela gostou, olha a quantidade de raízes, olha, bastante raízes. Olha, saindo folhinha nova, aí está aí, ó. Aqui também é uma cateleia, essa daqui é a Virginha Ruiz, também replantei há pouco tempo, já até floriu, olha como ela está de enraizamento, olha, é bom quando a gente mexe na planta no tempo certo, quando a planta está vindo brotação, porque daí o enraizamento é muito, muito rápido. Olha essa outra também, com brotação, isso aqui, tudo aqui, ó, é o enraizamento que ela está respondendo, olha, um abraço, literalmente. Essa aqui vai florir, é uma ludemaniana, está contra o sol, nem estou vendo direito, mas é uma ludemaniana também, essa daqui está recém plantada, mas ela vinha com a espata e ela não sentiu, ó, e graças a Deus vai florir. Aqui tem esfacelato, já se preparando para o show, ó, eu já vi essa haste aqui, vi mais algumas outras, tanto nessa muda, quanto naquela outra, que eu tenho bem ali no cantinho, ó. Todo ano é um show de floração. Olha aqui outra, ó, deixa eu mostrar para vocês só algumas que eu consegui, ó, aqui uma, aí aqui, ó, outra bem aqui, deixa eu ver, outra aqui, duas, aí essa daqui, três, deixa eu dar a volta, aqui mais uma, outra vindo, ó, aqui mais duas, ó, nossa, tem muita, muita haste floral vindo por aí. Olha, olha que enraizamento maravilhoso que ele tem, tá vendo? São muitas raízes. Aqui do outro lado, pessoal, tem essa gigantona aqui, ó, olha, que enraizamento maravilhoso, duas mudas, aí, haste floral, ó, já bem desenvolvida, essa aqui é a minha vanda amarela. aqui é a coelogine viscosa, olha, tá bonita também, pra cá tem a minha pastoral, bonita também, tá vindo floração, aqui tem essa gigantona também, ó, essa aqui é uma, se eu não me engano, ela é uma granulosa, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aqui é um cruzamento de lélia purpurata, já mostrei várias vezes, ela florida aqui pra vocês, inclusive, há pouco tempo ela tava florida aqui, e ela tá com a espata aqui, ó, que tá quase rompendo, olha, tá bem cheia, muito bonita essa planta. Olha, aqui é da mesma, que eu fiz o replante recente, aí eu fui, separei, né, uma muda, e olha só, muito, muito bom. Aí, vindo pra cá, tem essa lindona aqui, que é um cruzamento de aurantiaca, olha que maravilha, deixa eu tirar, levar assim, muito bonita, olha, demora bastante a floração. Aqui tem essa, a comanara, olha, maravilhosa, já tem bastante tempo que tá florida. Aqui tem uma, que é a primeira floração dela, que eu ganhei lá da, aqui é muito apertado, pessoal, e a imagem fica um pouco atrapalhada. É uma, catleia lambari, com rofman sanguella, é um cruzamento. Primeira floração, olha, tá rompendo aqui, aqui também tá rompendo, e aqui desse outro lado, tá subindo floração, então, eu tô ansiosa, pra ver essa floração. A pessoa que me deu, foi a Dorima, e ela disse que tinha comprado, com Francisco Deusvando, então aqui, é cruzamento de Francisco Deusvando, então a gente já sabe, que vai vir, floração maravilhosa, porque o Francisco, arrasa, né? Olha, chegou bem pequenininha, pra mim, ó, como vocês podem ver, o tamanho dos bubinhos. Chegou em 2021, dia 4 do 5, ó, de 2021, e olha só. Aqui tem aquela lélia, cerulha, que eu fiz até o replante, junto com vocês, ó, tá com a brotação aqui, essa plantinha é muito especial, ela brotou floriu, ó, tá com a brotação aqui, na traseira, e aqui na frente, tá com outra brotação, ó, que já dá pra ver o botãozinho, tá vendo? Que linda! É muito, muito especial, elas florescem bastante. Pode ver que aqui, ó, onde eu tenho mais, essa aqui é a cerulha, essa daqui é a tipo, não, essa é a cerulha, né, que eu acabei de mostrar. Essa daqui é a tipo, e essa daqui, é a alba, ó, essa é a alba, elas têm muitas marcas de florações, olha, florescem bastante, elas gostaram, viu, daqui do toquinho de sanção. Aí aqui tá o meu farmery, olha, muito bonito também, pra cá tem uma mudinha do tirsifloro, aqui mais um pouco de tirsifloro, tá vindo brotação nova, aqui tem a minha chuva de prata, que acabou floração agora, esses dias, eu cortei, aqui tem algumas tolúmia, que eu também fiz replante, e elas gostaram, viu, olha, as raizinhas, deixa eu mostrar com cuidado, porque essa é muito delicadinha, tá vendo, o enraizamento, muito delicado, aí pra cá tem mais, tolúmia, que eu também replantei tudo, e tá tudo enraizando, aí pessoal, pra cá tem a clande, olha que show, muito bem enraizada, aqui tem mais um pouco de maicai loíze, mais a clande, vindo brotação, olha, aí tá assim pessoal, aqui mais a clande, olha que show, bastante raízes, eu espero pessoal, de verdade, que vocês gostem, né, do passeio de hoje, e é isso, muito obrigada a todos, e até o próximo pessoal, pessoal, e aí, eu vou falar, eu vou falar,